Oh Tokudaré! Não sei se fica conversando eu fico pescando Bessanha? E é bocuda hein Bocuda Ai meu Deus! Filma, deixa ele soltar, filma pra cima Eu não estou enxergando nada aqui Mantenha pra cima Olha o tamanho dele Eita, é isso ai Eeeh, Tukudaré Com calma Eeeh, Tukudaré Bocudão Pra cima mano Só levanta pra andar vaga Bocudão Eeeh mano Eeeh, Bocudão Uhuu Ha 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 Isso ai mais um de 4kg Aí sim fomos surpreendidos novamente Horra meu Vai fotografar já né mano Fotografa a sua bexiga Que meu dano ta tremendo de novo Bota a mão na barriga dele ai solta a vara embaixo solta a vara, bota a mão na barriga dele que baita tucunara, hein se não, parceiro, pega mais embaixo no rabo dele lá aí baixa o peixe pra não mostrar seu rosto também, baixa o peixe todo aí, pelo amor de Deus tá tremendo, cara? o cara tá com medo, maluco, olha tá escorregando, não, moço, segura aí que escorregando, moço, não é macho não aí, Marquinhos segura, mano, mão de cima, vai, mão de cima força aí tirar uma fotinha aí pra posteridade, hein cunara é bonito, hein, cara olha pro olho dele show de bola e aí, velho, ó, vamos passar o peixe aqui inteirinho, vai de cima embaixo, ó aí, maluco, vira a boca dele pra cá uhuuu é, bocuda muito bem, velho tira a isca dele vamos liberar o sol tá aqui Marcão, tá filmando aí filma tudo aí, Marquinhos olha o local que ele pegou o peixe dá uma olhada, ó ruim, hein mostra lá, tirou a isca lá, mano já tirou Marquinhos, pega a minha máquina tira uma foto com a minha máquina ali, velho pega ô, tá tranquilo, brother pode soltar que as fotos tá tudo aqui não, foto tem de montão ali fica frio olha lá o tamanho da jaca é o Tucuna Rex soltar? solta ele pelo outro lado pelo outro lado pelo outro lado faz a luz quantos quilos? quatro quilos três quilos esse aqui menor, né? três quilos isso é o filhote daquele lá ele entra segura no rabo isso segura no rabo dele com a outra mão vai com esse daí mesmo joga pra frente pode falar, cara fala sensacional, cara não tem palavras fala aí, mano como não tem palavras? fala, porra leva pra frente libera ele libera ele pra gente ver a saída libera pra gente ver a saída, mano parabéns, hein? dá uma cerveja pra ele dá uma cerveja pra ele que ele fica bom pode soltar, patrão pode soltar soltar, tá? vai lá, filhote aí, na boazinha, ó olha já tolou, hein? e aí, meu? fala aí, brother é nóis é nóis valeu, Mareuzã www.mareuzã.pesportiva.com.br porque o programa é bom tem que ter burro é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis